No Castelo do Amor Se eu não pedir socorro, desse jeito eu sei que moro nos braços dela Mulher bonita e charmosa mata o homem de paixão A beleza entra nos olhos e machuca o coração O amor me pegou de jeito que vou lhe dizer seu rosto Dos pés até a cabeça, da cintura até o pescoço Se eu não pedir socorro, desse jeito eu sei que moro nos braços dela De paixão estou quase louco e não tem remédio que cura Já não sei mais o que faço com essa beleza pura Me alimento o dia inteiro de amor ao lado dela A noite na mesma cama se repete a novela Se eu não pedir socorro, desse jeito eu sei que moro nos braços dela De paixão estou quase louco e não tem remédio que cura Já não sei mais o que faço com essa beleza pura Me alimento o dia inteiro de amor ao lado dela A noite na mesma cama se repete a novela Se eu não pedir socorro, desse jeito eu sei que moro nos braços dela